Estamos adentrando agora num território completamente hostil, aonde está cheio de dinossauros, lá tem um réptil voador, vamos tentar derrubá-lo, ó, caiu ali, tem piteira também, eita nossa, se movimentou aqui, ó, e ataque aéreo, galera, estamos tendo ataque aéreo, vamos derrubar aquele Carnotauro, beleza, já foi um, opa, nossa, que isso, vocês viram a cabeça do bicho, a cabeça do bicho, pareceu alienígena, eita, eu meio arrabado. Caraca, velho, o alien chegou aqui, agora a gente percebeu que tem alienígenas aqui também, ó, já vamos dar ali alguns tirinhos, perfeito, ó, lá em cima, ó, tentar derrubar ele, trocamos aqui pra pistola, passou pra lá, opa, eu tenho que cuidar pra não ficar paradão, porque a gente pode ser alvo dos piteiras, aí, ó, eliminado, ó o alien aqui, ó o alien, galera, nossa, eliminado de novo, ah não, não foi pelo alien, vocês viram que a gente tentou ali repelir o ataque aéreo, e ainda depois fomos atacados pelo alienígena novamente, então tá tenso, galera, tá tenso, mas vamos avançando aqui, tentar não desistir, ó, passou agora o espinossauro, nossa, o espinossauro é sinistro, eu acho que ele tá indo embora porque ele tá com pouca vida, vamos atrás dele, ele tá ali o alienígena também, ó, na cabeça, eliminado, conseguimos derrubar, ó o alien, nossa, nossa, aí tava atrás do carne, nossa, chegou outro, toma, toma, tentei, eu tentei, será que a gente consegue resolver a situação aqui utilizando a 12, pode ser que sim, vamos deixar, acho que pra cá, ó, opa, não, é pra cá, tentar pegar algum desprevenido, tipo assim, ó, aí, beleza, carregar agora, ó, correu pra lá, Toma, acertei, toma, de novo, ah, vai fugir, ah, não, não, vai não, volta aqui, vamos atrás dele, ele tá indo lá se recuperar, vou chegar, não, ah, galera, vamos pegos pela etaguarda, nossa, É, galera, a gente não conseguiu de primeira, mas tudo bem, vamos descer aqui, sair correndo agora a toda velocidade, vamos embora, ó, tão atirando pra cá, vamos ver, e já vai acabar também, né, 1 minuto e 20, temos que nos preparar, vamos subir aqui, olha a quantidade de bicho, aí, vou pegar uma faca, De novo, mas não rolou, ah, beleza, galera, agora é basicamente esperar a derrota, Agora tá na hora da gente brilhar, bom, literalmente, né, vamos lá, então, falta 1 minuto e 40, tem tempo pra gente, Vamos correr aqui, saltando, ó, o meliante ali, agora, ah, achei que ele ia sair bem na hora, Ah, eliminado, toma essa, ali, 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 olha, olha, toma, peguei, não, errei, morde, aí, acertamos, Mais uns, mais uns, ó, aí, pegou? Não, não pegou, solta, 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 não deu, ok, tudo certo? É, tudo certo, vamos se alimentar agora, maravilha, ah, eles conseguiram ali, ó, aumentaram para 3 minutos e 50, Mas não vamos desistir de capturá-los, ó, passou um correndo ali, ó, que eu vi, Então tá, né, o cara aqui tá correndo aleatoriamente, ah, quase, toma, mordi, aí, mais algumas mordidas, Aí, vou pegar, vou pegar, ah, vou eliminar ele, ah, quase, quase, por muito pouco, Vamos tentar um suportezinho aqui, ó, o problema é que a gente não tá enxergando nada, vou ficar tacando veneno, Aí, acertei, ó, foi, aí, pegou de novo, caraca, Fui arremessado dali, velho, estamos agora de crocodilão, vambora, aqui, ó, ó, tumba, peguei, O cara tava escondido, achou que ninguém ia ver, velho, aqui, ó, vamos avançar, tá, não dá pra passar ali, infelizmente, Aqui, 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 beleza, vamos pegar, vamos pegar, ah, já eliminaram, aqui, é agora, 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 aí, peguei, Errou, 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 pera que eu não peguei ninguém, O que? Vamos dar a volta e tentar pegar por trás aqui o índiozinho, ah, já foi eliminado, ok, oh, oh, ah, esse se assustou, Esse se assustou, vamos chegar atrás da galera que eu vi que tem ali, ah, já conseguiram escapar, beleza, Vamos dar a volta, não vamos deixar ninguém passar aqui, ó, tá cheio de sniper, olha os sniper aqui, ó, Olha os sniper, ah, aquela ali é minha, aquela ali é minha, toma, peguei, Arrabada, quase Nossa, os sniper tão sinistros Vou fugir, vou fugir Não Consegui escapar, beleza Mó tenso, galera, mó tenso Eu tenho medo Tá difícil, galera, mas estamos conseguindo Sobreviver aqui com o nosso crocodilão Ali, já tá passando um, ó Peguei, é agora Toma, é agora Ah, eu vou pegar, toma, peguei Eliminado Aqui de novo Aí, eliminado Toma essa Conseguimos vencer Ainda, muito bom Muito bom mesmo E lá vamos nós, novamente Aqui, vou saltar até Opa, já tô vendo um ali Eita, passei por um Caraca, que tenso Já dei de cara com altos humanos Aqui Olha só, tem um sauropode aqui passando Caraca, maneiro Em compensação tem um humano aqui, ó Nem viu a gente Errou Peguei Ah, ele parou bem não Ele parou bem na hora, velho Toma Tô dando mordida E eliminei Mordida e garrada Agora é só esperar ele passar de novo E a gente pega desprevenido Já estou escutando alguns tiros aqui, ó Ali, 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 ali Vou pegar, vou pegar Aí Nossa, quase Errei feio Aí, ó Agora ele vai ser eliminado E foi Muito bom Maravilha Aqui tem outro humano, ó Consegui pegar Já era Não, saltei E eliminei É, soltei ele, na verdade Saltei não, né Saltei por cima dele, só Eu acho que agora Tá na hora do ataque aéreo Vamos tentar angular aqui Olha só Tem um sniper ali, ó Vamos chegar Ah, peguei Vai voar comigo Toma Eliminada Muito bom Vamos de novo Girando aqui Opa, 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 opa O cara viu a gente Ah, desci Beleza Ó Lá tá ele Vamos descer aqui Bem na manha Bem na manha Ah, quase Ele dobrou pro lado na hora Entramos no meio da floresta E vamos tentar de novo Ó, tem uma ali Opa Tô atirando em nós Nossa, me acertaram Não, tô caindo Quase um meidei aqui Beleza Escapei Agora Vou pegar Nas costinhas Nas costinhas Ah, não Ele caiu Ele foi derrotado Bem na hora Beleza, né Bem na hora Que eu ia acertar ele Aqui, ó Ó Toma Toma Ah, peguei Não, não peguei Nossa Tomei ainda Também eu fui de frente Eu sabia que ela poderia me acertar Mas ela tava até errando os tiros Falta 20 segundos pra gente vencer Temos que impedir esses humanos Vamos lá Toma, acertei Aí, ele tomou Boa, garoto Aqui, ó Acertei Toma Mais uma Ah, mais uma cabeçada Tomou Vambora, vambora Aí, ó Eliminada Vamos acertar aqui Esse humano Acertei Acho que pegou Aí, eliminada também Aê Conseguimos vencer E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Conseguimos aí derrotar os humanos E muito obrigado a todos Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente, varia o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Até mais e tchau Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho